F Que? É, tudo, mas era a segunda dada, né? É, é, porra Ah, então se você era a segunda dada, você não pode falar que tu era a dada, porra É, é verdade, isso é verdade Pode falar Isso é verdade, você tem um ponto Ó, ó, do nada voltou, mal o Lurk Mas o europeu não sabe marotar a mesa Eu tô falando Ah, não Ah, não, hein Perfeito, perfeito Terão enviados para 4 usuários diferentes do cupom arts Utilize o cupom no Sescronet e preencha o formulário Os dois links vão estar aqui na descrição do vídeo Tem que emanar energia positiva Vamos começar a ganhar no top aí, ó Beleza, Vini Valorize Mais um fragzinho, esse é a good, hein? Ó Eita Erra não Ah, o bebê Poxa, que mentira, não pegou nada Sai daí, Vini Pelou Tá dando uma travadinha de leves Aqui tá travando leve mesmo Beleza, drop Beleza, drop Vai começar igual na Fury Academy, ó Ó Assina, garotinho Agora com o cabelo ali Tava com o cabelo E é 5x4, porra Agora que eu vi Ai Ele já tava antes Ele já tava antes Fui depois Melô Tem que saber, velho Ó Eu vou falar depois desse round É a coisa mais truque que rola no CS É, ele tá ganhando Ele tá ganhando, eu acho Então A mais truque que rola no CS, velho Não tem que ter vaidade O jogo apertou Tá 14x13 Por exemplo Vou te dar um exemplo Tá 14x13 É... XNS Tá matando 29 O segundo depois dele Tá matando 14 É no XNS Ah, cai nele, meu irmão Não tem... Ah, mas eu gosto desse mapa Eu vou comprar cá aqui pra mim Melhor a mira É a mira mais brusa É, mas o Mobbs é a mira... Beleza, arte Vini Vini, velho É, o Vini segurou Tá sem life, velho Que God, velho Comprometido, não é, Obito? Se tiver lá Aí tu fala com ele Se não rolar Ah, não Ah, não Faz comigo, não Não precisa do meu olho, velho E a bala Yuri Maravilha Arte O Arte joga todas as poses do mapa, é? Vini marotadinho Chama no pé Não toma Relaxa Não toma Jogou A gente fez... Não, ó, ó, veio Yuri, duas, dois, car Vini Tá jogando o Vini, viu? Pode não parecer Você vê 12 barra 12 Muito sólido, né? Muito sólido, exato, velho Yuri, mais um killzinha Vamos Tá, capa Faz mais um antes Beleza Ziquei 3x2, velho É só não fazer merda Beleza, arte Relaxa, velho Eu faço... Aí, ó Drop Vamos começar a ganhar Vamos começar a ganhar no coco Nossa, 38 Morreu Moriou Implicação do mouse Moriou Olha só o Yuri Onde já vai? Flash é uma pro Yuri Flash é aquela boazinha Isso Então toma Então toma Yuri 2k Agora vai embora Vai embora Deixa a empolgação Já tá careca de saber sobre isso Cara, eu vou falar Arranadinha do jeito certo Priorizar Tá dando sorte, né? De novo, vai encaixar do HS Cacerato 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 Hoje tem Hoje tem Beleza Hoje tem Hoje tem Cara bom, velho Corri esse round Pra gente ganhar Ele vai ser importantíssimo ZK Opa Maravilha, velho Que frag bom, velho Importante, velho Qual que é o moleque? A gente tá cá, pá Chama atenção pra ele, Cacerato Beleza Arte Ah, drop Era o Cacerato Era o Cacerato Barulho 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 Já entregou lá Cacerato Esse é o jogo que a Fúria gosta Se quiser trocar na correria Vai dar ruim Morreu Agora, porra Não, não, não Pelo amor de Deus Olha os caras aí Olha o que eu falei Ah, BT Mas você tá com o feed Que você tá vendo o round de antes Igual o da Flash Toma Nossa, vai Quase virou esse spray nele, velho Hum, fez barulho Eita Viu, não viu? Vazou Então toma Vai, rasga B Rasga não, rasga não O que que tá rolando? Tô entendendo na... Aí Beleza, drop Olha só o Cacerato, velho Vazou 15x11 3x1 Valoriza É tudo nosso, BT Olha o Cacerato Deixando difícil pro cara, velho Ué Calma Não tem defuso Tá de boa Bracinho Esse cara tá muito na bad Então toma 16x11 Tem que respeitar Que beleza, hein Ah, os caras tão respeitando, velho Aí, ó Aí desrespeitou agora Esse choque E o... O choque ele tá aí Só pra ganhar pistol pros caras, velho Tem o bicho aqui também, né Os caras jogam de pistola, velho Plantamo Toma Ai, hein Puxou o Cacerato Ah, tá lá Tá queimado Drop Caiu Vazou? Não, não vazou Deixou plantar Nossa, nossa Quando eu falo que o europeu não sabe marotar A sorte, a sorte acompanha também Quando eu falo que o europeu não sabe marotar Às vezes eu tô errado, hein F Tá errado mesmo Caralho 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 Eu betei que pouquinha, velho Calma, calma Calma que o Vini resolve Calma que o Vini resolve, meu irmão Beleza Pega o bombe pra vocês aí Pega o bombe pra vocês aí Que beleza, Arte Cara, e aqui eles guardaram, né Ó o que que o Arte fez aqui, ó Pesa Vou mostrar pra tu, ó Mostra Opa É o... É o... É o segundo color Que você ganhou Aí, ó Puta Cara, esse aí viveu um jogo que tava com 6x1 Ó Ué Parado aí Pega No jeito Já tentou antes, BT Tá vendo? Que europeu no sapato Nossa Marotou, marotou Deixa eu passar, Yuri Passou mais um, AWP vazou Saiu fora, velho Yuri É, depois do contato lá na... Mira, Yuri Ele vai vir em porta na tua mira Beleza, velho Eu só sei fazer esquivate, brother Beleza, drop Que beleza, garotinho Vai botar o zoom não, cara? Tá sem mira aqui, né? Bugou o SPA, né? Ou não Às vezes só não é sem mira mesmo Pra quê, né? Tá matando É Poupe pra quê, velho? Tá tendo a perder arma aí, ó Olha, viu? Vazou o pezinho Ai, deixou todo mundo capa Dá pra ganhar aí, então, né? Beleza, Art Beleza, Art Beleza, garotinho Vai pro Ace Assina, Art Eu vou trocar de coach É hoje, né? Que que é isso, Art? Pelou Light, né? Nossa, eu fiquei muito agoniado de voltar pro jogo aqui A gente tá rolando muita trocação Eu tava agoniado no insta ali Um de life Ó, o Art escutou ele, né? Deu pra escutar, não deu? É Acabou de fazer um Ace Eu tenho a dó de quem botar na frente do Art agora nesse round Cresce muito o Ace, né? É, velho É mais do jeito que foi Vou começar a ganhar no top aí, ó Beleza, Cacerata Beleza, Yuri, com calma 6 de life, mas tá vivo 5x3 Ó o choque, ó lá Ó Aqui o choque tem duas alternativas Ou ele vai tentar resolver o jogo Pra ajudar Ou ele joga só pelo plant Agora já era, ó Vem Vem, vem na minha Arthur Salve, Cid Tamo junto, garotinho Um beijo pra você, Rei F Valoriza, cara Valoriza, Cacerata Beleza Boa Ainda bem que ele não valorizou Não, eu tiro Ele tem que me apreste, né, velho Ó, isso é gostosinho Relaxa, velho O miolo é meu Caralho Não é mais não Caralho, BT, tu tá numa zica braba mesmo, velho Vai danado Ele imagina o segundo Drop, tá com a C4 Cacerata vai jogar o safe do safe Drop, tá Ele avisou Hum, vazou, Cacerata Não Que isso, Cacerata Vai ter que assinar Ele fala Vazou Mentira, velho Que good Maravilha, velho Não Não, granada na mão, não Ai, meu Deus Arte Que good, esse kill, velho Que good, esse drag Arte Ô, cameraman Beleza Vamo pro AT Acredita, velho Acredita Vambora Infiltrou no bomb Olha o Arte Então toma Arte Não, mira direito Arte Dois contra um Drop Vai ter o momento de fazer o nome, garotinho Faz o seu nome, garotinho Opa Nossa, ele veio, né Não Lady Gaules na sua tela Foi meio estranho, né Aff É muito jogador bom, moleque Tá cabuloso O PS Yuri 2K Cara de quem Já tá acostumado Que a derrota Não parece Desceu o jogo, ó Você não Você sim Errou Nossa, você dá feio que eu O Oscar Quando quer jogar É cabuloso 2x2 Tá bom pra gente Tá bom não Pra dar pra morotar nesse smoke da esquerda aí Que ele tacou, velho Jomar os dois Tá na mão do Drop Olha pra esquerda Como é que os caras me metem 3 de 3 em seguida, velho Tipo o Lance, lembra do C-Lan, da G3TWF, mano? Tê Olha esse Newb Carga Newb Mandava logo um desse, velho Cara avança fora Sai da smoke de costa Vira e te mata Que tristeza, velho E aqui, velho Acabou Acabou Aqui vai pro terceiro mapa Não tem muito o que, né? Ou não? Que hora de errar o tiro, hein, Zed Que hora Muito obrigado, viu? Muito obrigado, viu? A bomba tá plantada O Art já matou dois Nossa Cara, o Drop vai surpreender Um frag ele faz ali, velho Bota fé? Fala muito não, BT Vamos ver Então, o Cacerat tinha que dar um... É, sem ZK, velho Sem ZK, velho Não, e passou ele no... Passou Cara, não tá ruim não, velho Não tá ruim não, velho A gente batalhou e foi... Porra Só toma aí, ó Só toma o CT aí, ó Olha a esquerdinha Olha a esquerdinha Ai, meu Deus Ai, meu Deus Beleza Essa ducada ali é cruel, né, moleque Beleza O cara vai querer avançar aí Essa skin aí, viu? Olha, viram ele Vazou Beleza, sai fora aí, Yuri Beleza, sabe onde tá o último Só fica vivi, Yuri Que beleza, velho Agora sim Comprei o modificador Ali Tá bem felícia, velho Que beleza, velho Papada, velho Eita Aí sim, hein Papados É disso que o brasileiro gosta Papados Tem que aproveitar que o Sinners não tá batendo na B Fazendo nada diferente no meio Tipo, o jogo dos caras tá previsível Recuado, sabe porra? Tem que aproveitar isso Beleza Vazou, né Os dois eles vão ter que se juntar pra fazer alguma coisa Nossa Olha a calma do cara, velho Sério mesmo Olha isso Toma Flash Entrou cego Voltou Cegou Faz esse frag Calma Beleza Defusando Vai dar ice Nossa Ele não Foi slow aqui, velho Machado 98 Que todas as trevas entrem no servidor aí E que dê tudo errado pro time do CT Beleza 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 Top Top Foda que o CT nem tem o tempo que guardar, né Exato Tem dinheiro Vou tentar, velho Os caras tão muito balunos Olha isso Ah, porra Cacerato 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 1x2 Véi Só pra não perder Vini Vini Tem um Larkerzinho no meio Nossa Drop não precisava ali agora Ele só tinha que se preocupar com fechar ali O canto, velho Da Galera aqui complicou, velho Entraram sem nada, velho Beleza 4x3 Não, drop Atenção Tá difícil demais, velho Tá difícil, velho Tá difícil, velho O 2x1 é um homem Tá com pouco life, não tem defuse Guardou, velho Beleza Deu TK Acho que completou Uma H.E. bem tacada Alguém tem? Tem Tem Capricha Boa Fiquezinha só pra nós Ué Ué Caralho Sem defuse Sem defuse Sem defuse Fui Fui Tomar um pique 4x5 Cara Tá difícil, velho Pare o duríssimo Ai, 6 de life Vé Véio Girar o ar Vai complicar demais Com esse cara parado Ainda Véio Nossa, dois cara Cortando rotação Gigi Gigi Obrigado.